Atenção Partida para o décimo primeiro páreo Partida foi boa Vai forçando o Quita Express na primeira colocação Vai tirando vantagem de uma cabeça Para Cacone correndo em segundo Terceiro colocado é o Liberal forçado agora pelo Herói Brilher Passar agora pela placa dos últimos 900 metros Cacone é o ponteiro Tem uma cabeça de vantagem Para Herói Brilher correndo em segundo Uma cabeça em terceiro, Quita Express Lá por fora, Dida corre na quarta posição Liberal corre em quinto Sexta posição é do Cascarelli Apenas 600 metros até o deschegado E o Cacone é o ponteiro Uma cabeça de vantagem Meia pescoço agora de vantagem Insiste o Herói Brilher Insiste que Quita Express E por dentro vai arrumando passagem O Liberal tentando se espremer junto à cerca interna Apenas 400 para o espelho O Cacone é o ponteiro O Liberal lá por dentro Vai se espremendo Vai brigar pela ponta E a meio de pista Vai olhando o Herói Brilher Na ponta ainda defende-se Cacone tem uma cabeça Uma paleta de vantagem Vai sendo arrancado para fora o Liberal Insiste o Herói Brilher Cacone é o ponteiro O Herói Brilher vem para cima do ponteiro E vai ganhando o terreno A meio de pista O Lion da Puro Trato Na ponta ainda o Cacone Insiste O número 62 E Lion da Puro Trato Sensacional Lion da Puro Trato Cruza uma faixa final Vamos aguardar Me parece que pode ter Matado o Lion da Puro Trato E o Herói Brilher também Os três chegaram praticamente emparelhados Uma carreira muito bonita Entre o número 3 O número 5 E o número 6 E venceu no último galão O Lion da Puro Trato Na condução do Senna Irmaceda E o irmão materno do Mig Cruzando o disco em primeiro Segunda posição Aparentemente o Herói Brilher Meia dúzia Perdeu uma carreira incrível Mas é bom aguardar O Foto Char Haja vista que o Cacone Brigou com tudo e com todos